Música Proporcionar ao visitante uma verdadeira viagem pelos diferentes biomas do planeta é o principal objetivo da exposição científica Fritz Müller aberta oficialmente a visitação no aniversário do naturalista alemão. É uma data festiva e que bom que tenha coincidido e podido coincidir com o aniversário do Fritz Müller, 201 anos dele. Esse é um acervo que vem sendo construído há muito tempo, há mais de duas décadas e tem muito da história da nossa biodiversidade e claro que de outros lugares também. Então é um acervo que vinha um pouco escondido junto com um acervo de pesquisa, um acervo científico, alguma coisa nós ainda temos até nos corredores, mas esse daqui é para ser um acervo que vai sendo mudado ao longo do tempo, então sempre vai ter alguma coisa nova para as pessoas poderem vir visitar. A inauguração do espaço foi prestigiada por convidados especiais e contou com o desferramento da placa que marca este importante momento para a universidade e para Blumenau. É uma exposição fantástica, realmente a gente fala que tudo começa da base, a base da educação. Então realmente a gente, como Secretaria de Meio Ambiente, a gente faz esse trabalho realmente muito forte de educação e eu acho que realmente essa exposição vem a coroar todo esse trabalho. Eu acho que a comunidade acadêmica de Blumenau, nas diversas fases da educação, desde a básica até o ensino médio, a gente só tem a ganhar com um tipo de exposição dessa e realmente trazer de volta esse senso de preservação e de valorização da nossa fauna e da nossa flora. A importância de apresentar à comunidade esse acervo incrível que a FURB tem. Um acervo já de resultado de pesquisas, de muito trabalho técnico realizado aqui dentro da universidade de mais de 20 anos e que existia esse desejo de eles estarem expostos à comunidade para que todos pudessem ver como uma pesquisa também aos estudantes, desde o ensino básico, o ensino fundamental. Então é trazer a comunidade para dentro da universidade para que tenham acesso a esse acervo, para as suas pesquisas, para a visitação e estarem mais próximos da universidade. O acervo que agora está exposto e pronto para ser visitado é fruto de muito trabalho e parcerias e vem sendo formado há mais de 30 anos pela FURB. A gente não mata nenhum animal para fazer isso. A gente encontra muitos animais, infelizmente, atropelados, animais que colidem com janelas, principalmente janelas espelhadas, eletrocuções em fiação elétrica. Também tem animais que morrem em resgate de empreendimentos. E a própria Polícia Ambiental, que é bem parceira, também traz muitos animais. Esses animais que estão aqui, eles são do Zoológico de Pomerode, que é nosso parceiro também já há 30 anos. Então, os animais algum dia morrem no Zoológico, também isso acontece. E depois que o veterinário fez a necrópsia, traz para a gente aproveitar para fazer a conscientização ambiental. A exposição foi organizada em setores, com animais, fósseis e áreas destinadas ao corpo humano, que chamaram a atenção dos primeiros visitantes. O lugar está sensacional. Acho que foi uma pesquisa de muito tempo e realmente está valendo muito a pena fazer tudo isso. Demorou 20 anos para ficar pronto e eu acho que valeu super a pena a visita. O que foi que vocês mais gostaram? Ah, eu acho que foi a parte do corpo humano, assim, que mostrou como é que funciona, o feto. Foi bem interessante. E tu gostou mais do quê? Ah, da parte do corpo humano também, né? Temos, está ali na outra sala, o jacaré Ernesto. O nome dele não está ali, mas é um jacarezinho que nós salvamos de ser morto ali em Ilhota. Talvez um dos últimos jacarés ainda vivos do Vale do Itajaí. Foi adotado por nós com 15 centímetros de comprimento e está ali com 1,75 metros. Então, realmente, assim, esse é um exemplo de um que já está há muitos anos esperando a chance de ficar aqui devidamente exposto, como tantas e tantas outras peças. Então, com calma, com paciência, com perseverança, as coisas podem ser feitas. E, realmente, repito, está muito bonita a exposição, assim, é emocionante mesmo entrar aqui. A partir de agora, escolas e outros grupos organizados já podem agendar uma visita à exposição. Essa visitação, inicialmente, é sobre demanda, então, sobre agendamento, o qual o e-mail você já tem. E, a partir desse momento, as escolas podem vir. Não precisa necessariamente ser escolas, pode ser associações, grupos, mas a gente ainda não tem a visitação individual. Não tem um atendimento, um museu aberto, um museu, uma exposição aberta, a qualquer momento, por uma questão de logística. Mas, a partir de agora, todo o grupo ou escolas, principalmente, o nosso tema principal, já que temos mais de 40 mil estudantes na cidade, é, realmente, a gente receber eles. E isso pode ser nos três períodos, matutino, vespertino e noturno. A exposição está aberta a todos. Legenda Adriana Zanotto